E a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta de alto risco para a febre do Oropux em todo o continente americano. Essa notificação vem depois da morte de um bebê que ainda nem nasceu. É a chamada morte fetal pela doença. O Moisés Stucker traz a informação para a gente, porque Santa Catarina, Moisés, também tem casos confirmados, né? Bom dia para você. Tem sim, Marta. Bom dia para você, bom dia para o Lucas. Ótima semana a todos que nos acompanham. Olha, um alerta que preocupa bastante as autoridades em saúde aqui do estado de Santa Catarina, do Brasil e também dos 12 países que compõem a América do Sul, o continente sul-americano, depois que a Organização Mundial da Saúde, então, emitiu esse alerta de alto risco para a febre do Oropux aqui no nosso continente, né? Esse alerta, então, de acordo com a entidade, a decisão foi tomada em razão das recentes mudanças altamente preocupantes, entre aspas, né? São palavras aí da própria Organização Mundial da Saúde nas características clínicas da doença, né? Incluindo registro de casos em localidades conhecidas como áreas que é fora das regiões endêmicas da febre do Oropux, né? Outros fatores levados em consideração para toda essa publicação do alerta de nível alto são duas mortes da febre do Oropux registradas no interior do estado de São Paulo e também a identificação de uma potencial transmissão vertical do vírus, que é aquela passagem da mãe para o filho na hora do parto ou, então, durante a gestação. Apesar das complicações serem raras, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde, casos esporádicos de meningite séptica foram documentados de acordo com a OMS. Só para a gente ter uma ideia, entre 1º de janeiro e 30 de julho, cerca de 8.070 casos foram confirmados e reportados por pelo menos 5 países da América do Sul, né? Sendo eles, assim, incluindo a Bolívia com 356 casos, o Brasil com 7.284 casos, a Colômbia com 74 casos, Cuba também com 74 casos e Peru com 290 casos. No Brasil, 76% desses casos foram registrados na região amazônica. Pelo menos 10 estados brasileiros já têm transmissão, foram confirmados com a transmissão da febre do Oropux, alguns de forma inédita para a doença. Então, por isso, toda essa preocupação e esse alerta emitido pela Organização Pan-Americana de Saúde, que também é um braço direito da Organização Mundial da Saúde relacionado ao alto risco da febre do Oropux, não só mais aqui em Santa Catarina, mas também em todo o Brasil e nos 12 países da América do Sul. Com vocês aí no estúdio.